Ele vinha no Popaz. Esse lançamento é grande, tem várias combinações, mas será que é bom? Bora provar, né? Bora. Fala, Come Lange. Eu sou a Pi. E eu sou a Rosa. Nós somos o Já Comi Rio. Há muito tempo que a gente não grava um fast food assim de respeito. Já vou roubar na batatinha, que eu adoro essa batata do Popaz. Com tanto sanduíche, batata, tem até um negocinho aqui com molho e sobremesa Brasil, é isso mesmo. Tem sobremesa, eu vou também roubar a batata porque eu não sou boba nem nada, né? Me conta aí, fala pra mim, o que é que tem aí? Primeiro, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Qual é a melhor batata de fast food pra vocês? Pra mim, essa do Popaz não tem igual aqui no Brasil, não. É a melhor. Pelo menos nessas grandes redes, né? Porque ela tem esse temperozinho meio de pimenta com páprica, que é aquilo que eu falei que se fosse lá do Amiguinho, do Mac, que foi o vídeo dos Minions. Quem não viu, eu vou deixar o card aqui e vocês dão uma olhada. Nem se compara, Brasil. Nem se compara. Isso sim é um tempero de batata, não é um lemon pepper. Mas vamos pro lançamento aqui, que são muitas, muitas, muitas opções. É pra galera que gosta de basquete. Acho que quando lançou pela primeira vez, a gente chegou a gravar aqui no Popaz. Isso gravou todos, era muito sanduíche. É, vou deixar aqui o cards. Esse aqui lançou, é o último lançamento, mas já tem um tempinho, foi no início da temporada e tal, a gente não tinha conseguido gravar e conseguiu incluir na agenda agora. Mas deixa eu falar as combinações, que são várias opções. Mas de novidade de sanduíche, são só dois sanduíches. E aí, como é que são as combinações? A grande combinação, assim, que dá pra tu provar o máximo de coisas, que foi o que a gente pediu, que vem os dois sanduíches, duas batatas, a caixinha com os mini filés, já com molho e os dois refil de refrigerante, é R$ 69,90. Mas tem várias opções e dá pra você montar de várias formas, né? Se você quiser, por exemplo, os mini filés com refrigerante, R$ 28,90. Se você quiser, tipo, o combo tradicional, né? Do sanduíche com refrigerante. Combo oeste, se for o combo basicão, batata, refil e o sanduíche, R$ 38,90. Combo leste, R$ 36,90. São muitas opções. Na legenda aqui embaixo, vai estar tudo descritozinho direitinho pra vocês, senão eu vou ficar falando, vai ficar muito confuso. Mas pra vocês terem a ideia principal, que é o combo grandão pra dois, que aí você prova os dois sanduíches, os mini filés e o molho. O sanduíche com combo básico e o mini filé com refil de refrigerante. Essa caixinha de mini filé, gente, vem 10 unidades com um molho. Os molhos, tem três molhos que já existiam na casa, que é o Nola, Barbecue e o Luziano. E aí nessa novidade da NB, veio novos molhos também, que aí tem o mel com páprica e mostarda defumada e o parmesão. A gente pediu os nossos mini filés com parmesão, que a gente comprou por fora, pagou em cada molhinho por fora, R$ 4,90. Puxa, dentro do molhinho só. É, cada molho custa R$ 4,90. Puxa, R$ 5,00. Tem que estar muito bom. E aí nessa caixinha aqui, você tem a opção de usar todos esses molhos que tem no Popaz, então você pode escolher qual que você quiser. E o sanduíche, deixa eu pegar aqui a descrição deles. O Conferência Leste, pão brioche, mel de páprica, alface, bacon, queijo cheddar. Conferência Oeste, molho parmesão, cebola crisp, bacon, queijo, cheddar e tomate. Aparentemente assim, o sanduíche tem tudo para dar certo, né? Não pedimos molhos antigos, o Nola, o Barbecue e o Luziano, porque a gente já está cansada de provar, todo mundo já conhece, a gente quis priorizar o que era novidade, né? Vamos mostrar o sanduíche. Não veio sinalizado, gente? Vamos lá, sorte aqui, descobrir qual é qual. Esse está me parecendo que é o Conferência Leste. Vamos abrir aí para ver se tem o que ele promete. Alface, o molho de mel, né? O frango, o crisp, fatia de cheddar. Ele é banhado. Tem bacon aí? Tem, olha. Bacon, bastante bacon, pão brioche. E banhado no molho de mel. Tomara que esse molho seja bom, né? Conferência Oeste. Eles colocaram certo. Esse é o molho de parmesão, né? O franguinho crisp, pão brioche, bacon também, né? Tem bacon aí? Tem. Aqui é o tomate? Aqui é o tomate. Está doida para arrumar um aquizumba, né? Eu não tinha visto, ele estava escondidinho com bacon. Aproveita e mostra os mini filés. Bem, meio bagunçado, né? Só no delivery não deve dar muito certo, não, né? O cheiro desse parmesão está forte, hein? Uma outra coisa também, gente, que eu esqueci de falar. Se você é fanzaço do NBA, vende os baldes com os times. Porque aí você pode jogar teu franguinho, dando balde. Que é uma coisa bem americana. É R$25,00 cada balde tem seis times diferentes. Já com frango, né? Não, o balde. Só o balde R$25,00? É, só o balde. É um balde de plástico. Não come nada? Tem a combinação de você fazer com alguns combos. Tem um combo que é só com mini filé e tal, que vem o balde. Tem um combo com sanduíche e o balde. Aí depende do quanto tu é fã de NBA. Eu, particularmente, não pagaria R$25,00 no balde de plástico. Mas se você é muito fã de NBA, quem sou eu para jogar? Às vezes ela é muito fã. Vou jogar? Não vou. Não, não vou. Podemos comer, finalmente? Podemos. Três horas e meia depois. É porque é muita informação, o lançamento é muito grande. Hum, bom. Enfim, ainda não consegui chegar no prêmio. Esse molho de mel com páprica, delicioso. Para quem é tia e agridoce que nem eu, vai adorar. Muito bom. Mas tem que gostar de mel, tá, gente? Tem aquele docinho do mel, que é um docinho diferente, né? Mel não tem um gosto muito só açucarado. Ele tem um gosto próprio, né? Não senti muito a páprica, né? Mais o gosto do mel. A páprica acredito que esteja dando mais a coloração, porque deve ser páprica doce, senão paca e pica picante. E esse eu gostei bastante. Se ele fosse levemente apimentado, ia lembrar aquele que o McDonald's lançou, que era com mel e mel. Era uma delícia aquele molho. Olha, eu gostei mais desse. Do que desse aqui, de parmesão? Olha que eu sou fã de parmesão. Aí tu escolheu qual molho aqui? Parmesão. Isso pra vocês verem, gente. Ela que escolheu o molho. Ela pensou em mim? Não, ela escolheu provavelmente o molho que eu não ia gostar. Foi o que ela escolheu. Vocês estão vendo? Foi sem querer, querendo. Mas aí eu vou tirar, porque é do meu palabar, né? O molho é bem queijudo. Ele me lembrou até aquele lançamento, nem sei se ainda tá no cardápio, que era até com fogaça, que era um sanduíche bem queijudo. O meu papai mesmo. O meu papai mesmo. Ele tinha um molho assim... Deve ser o meu molho. É, mas na época eles chamaram de Brie, de um outro negócio, que era Masterchef, que era um sanduíche bem queijudo do fogaça. Me lembrou o gosto daquele sanduíche. Mas você não gostou? Não é meu tipo de lanche, né? Não vou chegar sozinha ali e vou comprar esse, porque eu não sou muito fã desse gosto de queijo muito forte. Já esse aqui, que é agridoce, é a minha praia. É bem queijo forte, né? Mas ainda bem que ela não colocou muito. É, veio só por baixo, né? Se fosse possível, você não ia comer. Vamos provar os outros molhinhos? Ainda tem uma sobremesa. A sobremesa não é o lançamento da NBA, mas foi a última sobremesa que o papai lançou, a gente não tinha provado e eu quis aproveitar. É tipo um sorvetinho, uma paradinha assim. O molho, esse aqui a gente ia provar até com sanduíche, né? Esse aqui de mostarda. Gostou? É uma mostarda com gosto de barbecue. Nossa, que delícia. É adocicada. Ela leva alguma coisa adocicada no escrito dela? Cadê o papelzinho? É mostarda defumada? Defumada só. Tem aquele adocicado do barbecue. Gostoso. Eu não gosto de molho de mel, não, mas esse molho de mel aqui tá... Tá um arraso. Espetacular. Deixa eu mostrar. Não é a mostarda que sobressai. Não parece um barbecue? Filha adocicada de barbecue? Muito bom. O pior molho é o de parmesão, que ela me tachou no frango inteiro. Já falei que foi sem querer, querendo. Vai comer o frango sozinha agora. Desculpa. Mas você não me falou o que você achou dos sanduíches? Cara, a grande estrela são os molhos. Porque o sanduíche em si os ingredientes são muito parecidos. É frango, alface num, no outro leva... Alface não, no outro leva tomate, né? É. Um leva alface, o outro leva tomate. Um tomatezinho só, mas que bom, porque eu não sei muito mais de tomate. Cebola crispe. Cebola crispe. Fatinha de queijo cheddar. Então, os ingredientes, pão brioche, tudo é muito parecido, muda muito pouco do detalhe. É um molho que dá o grande tchan. Eu acho gostoso, eu gosto dessa combinação. Queijo, bacon, peito de frango, pra mim, é o que dá certo. Mas esse, que é o da Conferência Leste, que é o de molho de páprica, né? Com mel. Eu achei mais gostoso. Você preferiu. Eu sou apaixonada por queijo, adoro molho de queijo, mas esse aqui tá mais equilibrado, tá mais saboroso, ele ganhou meu coração. É muito louco isso, né? Apesar de eu não gostar de molho de mel, olha que loucura. Não gosto de molho de mel, eu não gosto de molho de mostarda, gosto de molho de queijo. O de molho de queijo não ganhou meu coração, mas o de molho de mel ganhou. Agora vai entender. Eu acho que ele tá harmonizando melhor. Harmonizando mais, eu acho que é o equilíbrio, né? Ali, como é um molho de queijo com gosto forte, não é um tipo parmesão, um tipo do Subway, que é uma maionese. Eu achei que fosse isso. Não, ele é forte. É. Então a pessoa tem que gostar muito desse gosto presente de parmesão. Quando eu pedi pra colocar aqui, eu imaginei que era aquele molho do Subway que a gente ama, sabe? Imaginei que você ia gostar também. é porque o molho do Subway é tão suave que não tem gosto de nada pra mim. Na verdade, eu como porque você me obriga. É, porque eu gosto do Chipotle. É, eu te obrigo? Não faz diferença. Pra mim, ele é uma maionese. Ele não tem gosto de queijo. Entendi. E aí, mistura com Chipotle, que é o que eu gosto, ok, não faz diferença. Esse aqui, não. O parmesão é presente. É. Então eu acho que aqui ficou mais harmônico, o agridoce. Tá. Então a pergunta que não quer calar, qual nota nós vamos dar pro lançamento Popaz NBA? Eu vou dar nota separado pro Popaz e pra sobremesa porque são lançamentos diferentes. A gente sempre dá uma nota só, mas pro lançamento. Mas como são lançamentos diferentes, a gente só tá aproveitando o vídeo pra trazer a novidade, vou dar as notas separadas. Mas depois que eu provar também a sobremesa, que aí tem que ficar até o final pra saber a nota. Olha! Então vamos comer aqui tudo, a gente come a sobremesa e volta pra dar nota. Tá bom, vocês esperem aí que a gente vai comer isso tudo. Não vai embora não. Eu só ia pegar o dela. Galera, voltamos pra experimentar a sobremesa que é o Pop Mousse congelado. A gente tá falando no microfone porque começou uma música ao vivo aqui na Praça de Alimentação no Parque do Jacarepaguá. É um forrozinho até gostoso, né? Não pra quem tá gravando. Não pra quem tá gravando, nem pra vocês aí, nem pro YouTube, que ele pode nos bloquear. Comendo aqui, lembrei que eu não falei pra vocês. Uma, o franguinho, gente, o mini filé, ele é tempero suave, tá? Ele não vem apimentado. Então é tipo um nuggetzinho, tempero básico do frango do Popaz, mas sem picância por fora. E comendo um molho puro, sem estar no sanduíche, eu percebi que não é só páprica doce, não. Leva a páprica picante também, que aí tem uma leve picância, um molhozinho de mel. Verdade. Esse meio esquibon, né? Eu não sei se é tipo um esquibon, foi R$ 6,90. Tem opções também pra você montar no combo da NBA, incluindo ele. Dá um zoom aqui pra eles. É total esquibon também. É uma massazinha de baunilha por dentro, com uma cobertura de chocolate. É pequenininho, né? Quantas gramas vem nisso aqui? Não sei, mas eu achei uma delícia. Ele não é sorvete, ele tá escrito mousse de baunilha com cobertura de chocolate crocante e pedaços de biscoito. Come primeiro, depois você vê as gramas, senão vai acabar derretendo. Enquanto isso, a gente fica no farrazinho. O recheio dele, que eles chamam de mousse de baunilha, me lembrou o chantibon. Chantibon! Eu pensei nisso por isso. Quando eu comia, eu fiz até dancinha. É tipo bem aerado, bem leve, não tem nada a ver com sorvete não, gente. Muito bom! R$ 6,90 acho que tá valendo, né? Eu acho uma super sobremesa. Eu prefiro isso do que o sundae, por exemplo. Que agora não tem calda de caramelo, né, McDonald's? Cadê minha calda de caramelo? Fica uma opção diferente desses sorvetes de fast food, né? Tá bom, então agora a pergunta que não quer calar. Qual nota vamos dar primeiro para o combo NBA e Popeyes? Eu tô bem dividida, assim, por conta do molho de parmesão. Por mais que seja só um molho... É porque ele é um ator principal do sanduíche, né? O molho de mostarda, ele lembra um barbecue, então levemente adocicado, muito gostoso. O molho de mel com páprica tá excelente. A combinação, frango, bacon, fatia de queijo, pão brioche, uma saladinha, seja alface, ou seja o tomate com a cebola crispa na outra, é a combinação que não tem erro. É o melhor tipo de combinação para sanduíche de frango. Tudo isso tá muito bom, mas o molho de parmesão, eu acho, assim, passou da mão, olha, tá exagerado e enjoativo. Nem eu gostei, gente, eu sou apaixonada por molho de queijo, né? Nem eu gostei. Engraçado que ele lembrou, gente, do sanduíche do fogaça, no sanduíche do fogaça você gostou. Eu gostei, mas não é o mesmo. Parece. É, parece. Sabe denorex? Parece, mas não é. Então, eu vou fazer uma coisa que a gente nunca faz, porque eu acho que só o molho... Eu não queria tirar uma estrela inteira. Então, tira! Você quer dar o quê? Quatro e meio? Quatro e meio. Só perde ele meio pouquinho, porque esse molho tá desequilibrado, mas tem gente que gosta de chitos bolinha, né? Então, essa galera que gosta daquele queijo ultra forte, meio chulezinha, vai curtir o molho. Meio pé da paçoca? Vocês que têm pet aí, o cachorro de vocês tem chulé no pé? Porque a nossa tem demais. Mas é um chulézinho tão gostoso. Não é gostoso o que a gente chama? É gostoso. É gostoso. É um chulézinho bom. Não, chulé nunca é bom. Nunca é bom. Agora, me fala a nota aí do sorvete, mousse. Não é sorvete, é mousse. Conta a nota dele, gente, meio desmilinguida assim, porque a gente foi comer tudo e tal, aí, deu uma derretida. O que a gente tinha que ter feito é deixado pra pegar no final, mas a gente acabou comendo mosca nisso. Cara, pra mim, ele é cinco estrelas. Pra mim também. Tá bacaninha, seis e noventa, um docinho ali no final, quebra a questão do sorvete. Então, acho que tá uma boa opção. Gostei, compraria de novo. Tá bem. No geral, então, foi tudo maravilhoso. Agora, eu preciso encerrar o vídeo aqui, porque eu quero ir pra lá dançar. Bora? Bora. Até a próxima. Tchau. Já come Rio. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer. Já come Rio. Tchau. 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 Tchau.